Nothing more for you E eu continuo aqui Primeiro encontro de violeiros aqui na Acrimat, em Cuiabá Realização do Gazeta, tá maravilhoso Bombando, muita gente bacana aqui em Cuiabá Nosso querido Valdir Teixe, mostra ele aí minha querida Natália Maganes Conselheiro do Tribunal de Contas Maganes Ele também que é violeiro de primeira qualidade Falar de Pedro Bento e Zé da Estrada Vocês são uma lenda da nossa música de raiz Como é que vocês estão sentindo esse calor humano de Cuiabá aqui Nesse encontro de violeiros aqui em Cuiabá É maravilhoso porque a gente está feliz E o povo de Cuiabá, do grosso geral Lembrar de Pedro Bento e da Estrada Porque a nossa trajetória aqui foi muito grande no passado Trabalhando no circo Praticamente eu sou fundador de tempos, né Portanto a felicidade nossa é muito grande Estar nesse festival de violeiros O festival de violeiros é o festival nosso É verdade Dessa geração, né Quanto tempo de estrada já? 65 anos fora os ameaços, viu? O que seria esses ameaços? De parar, de... Os ameaços é o começo da carreira Corre pra lá e corre pra cá Vai perdendo a noção do tempo Só o trabalho, trabalham Mas graças a Deus a gente está realizado E feliz por Deus por a gente nesse caminho Como é que você vê essa nova geração De moda de viola Que você poderia falar? E do sertanejo como um todo Essa nova geração do sertanejo Eu acho maravilhoso Porque você vê em televisão, em rádio Essas meninadas novas tocando viola Melhor do que a gente Tem uns toques muito bonitos Aqui em Cuiabá mesmo Tem umas violeiras agora Tocando viola Bruna viola Bruninha Então é muito orgulhoso estar nesse meio E o sertanejo moderno Eles são o espelho pra gente Porque eles melhoraram os arranjos das músicas Fizeram umas cantorias diferentes E no meio tem viola também Qual que você destaca nesse novo sertanejo nosso aí? O novo que eu gosto Eu gosto do sertanejo Eu gosto de todos eles Todos eles E pra vocês, Zé? Dessa nova geração Qual que é a dupla sertanejo que você destaca Ou o cantor solo? Olha, eu gosto de todos Porque eles vêm somar Com o que nós temos pra mostrar pra eles Só que eles têm que passar pelo nosso caminho Pra poder ter história pra contar Tem que ter história pra contar Deixe sua mensagem aí Pra galera que tá assistindo o programa em casa Um abraço pra todos vocês Que sejam felizes Feliz Natal Pedro? Pedro Bento Tá chegando o Natal Felicidade Bom ano Que tudo corra bem Deixa a mensagem aí no final de ano Pra quem tá assistindo em casa Olha, eu desejo que Deus abençoe Esse estado maravilhoso Que hoje é um estado de maior progresso no Brasil E que nos dá o que comer praticamente Porque é onde se planta ainda Tudo quanto é coisa de planta E a gente tá feliz E a gente tá feliz Porque estamos aqui Impossível ouvindo esse meu apelo aqui de Cuiabá E eu continuo aqui Pedro Bento E Zé da Estrada É uma lenda da nossa música A sertaneja de raiz Pra você O meu laço e eu caí O meu bênção e hoje vamo Ainda resta a banhota sem dinheiro O meuplanhota sem dinheiro A gente tá feliz Porque a gente tá feliz O meu bandhota sem dinheiro O meu bem O meu Cuiabá Nothing mais For you A CIDADE NO BRASIL